Música Olá, bem-vindos ao programa Gente da Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar Gente Memória. O Mátio Correia tem uma conversa com o Portuguese Kids e o Mike Rita. Diretamente de São Miguel. Vamos também dar um passeio à Ribeira Grande. Temos música da Vovó Brito e não só. Bons conselhos dos nossos patrocinadores. E a seguir, Gente da Nossa, temos o programa Bom Dia. Só fique comigo aqui na Série TV. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom Dia, mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá. Através das nossas redes sociais, portaldagentetv.com. Deve ver o nosso novo portal para acompanhar o nosso programa e todas as nossas novidades. Programa, um portal completamente novo, onde pode ver os nossos programas de hoje e do passado e muito mais. Também as nossas viagens, muita coisa. Temos um portal novo que só foi para o ar esta semana. Vamos iniciar o programa de Gente da Nossa de hoje, apresentando mais um segmento de Gente da Memória. Este de 1992, uma conversa com o Dr. Tomás Ferreira sobre colesterol. Gente da Memória Temos no nosso estúdio de Gente da Nossa, o Dr. Tomás Ferreira. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Dr., pode-me, em primeiro lugar, explicar ou dizer aos nossos telespectadores, qual é a sua posição no Doctors Hospital, do Hospital de Brunswick, como muitas pessoas conhecem. Bem, faço várias coisas. Neste momento, sou assistente-chefe do Departamento de Medicina Comunitária e estou envolvido com outras atividades, como o ensino e muitas coisas no hospital. Muitas coisas. Hoje está aqui no programa para falar sobre o colesterol. Sim, senhor. O que é o colesterol? Bem, o colesterol é uma coisa que todos nós temos. Eu estou aqui a mexer nisto, porque é importante para depois falarmos do colesterol. O colesterol é uma gordura que todos nós temos no sangue. Não há nenhuma pessoa que não tenha colesterol. Quem não tiver colesterol está morto. E, é claro, há muitos anos que se sabe da existência dessa gordura. Há 70, 80, 90 anos que se sabe disso. E há muitos anos que se mede o colesterol. Aqui há uns 20 anos começou-se a descobrir que as pessoas que têm colesterol, ou que têm colesterol a mais, têm mais possibilidades de ter ataques de coração. Não quer dizer que todas as pessoas que têm ataques de coração tenham colesterol alto, ou que todas as pessoas que têm ataques de coração necessariamente tenham alterações no colesterol. Há pessoas que têm o colesterol normal e têm ataques de coração. Mas é realmente um fator nos ataques de coração. A propósito, as pessoas têm um pouco a tendência de esquecer as outras coisas que são tão importantes ou mais, como, por exemplo, o fumar, a existência de diabetes, o peso em excesso, a falta de exercício físico, e uma coisa que nenhum de nós pode impedir, que é a nossa história familiar. Porque isso também é importante. Pois. E como é que uma pessoa sabe que tem colesterol? Há alguns sintomas? Não, não há sintomas nenhum. As pessoas têm muita tendência de dizer Ah, eu tenho um colesterol alto, dói-me aqui, dói-me a colar. Não, não se sabe que se tem o colesterol alto. A única maneira que se pode saber que se tem o colesterol alto é medi-lo. Portanto, aqueles que pensam que têm dores de cabeça, têm dores de barriga, porque têm o colesterol alto, estão-se a enganar eles próprios. A única maneira é ir ao médico e medir. Se não medir, não se pode saber. Como é que se controla o colesterol? Por exemplo, eu posso ter o meu colesterol alto e não tenho... Eu penso que uma pessoa com muito colesterol é uma pessoa gorda. Isso é verdade? Não necessariamente. É verdade que se uma pessoa for gorda, tem mais possibilidade de ter o colesterol alto. No seu caso, que é magra, pode ter o colesterol alto. Diga-se de passagem, o colesterol, no seu caso, ainda não tem grande importância. O colesterol nas mulheres, desde que elas tenham menstruação, não tem importância. O colesterol só começa a ter importância nas mulheres depois de elas deixarem de ter menstruação. Nessa altura, passam a ter os mesmos perigos que os homens. Aos homens, já se torna perigoso, possivelmente, por volta dos 30 anos. É por isso é que os homens têm ataques de coração, embora raras vezes, aos 30 e aos 35. E as mulheres nunca têm ataques de coração, se não depois de atingirem a menopausa, isto é, depois de deixarem de ter menstruação. O que é que as pessoas podem fazer para curar ou manter o colesterol baixo? Ou o nível normal? O que é o nível normal também? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque há diferentes opiniões entre os entendidos. Há, para já, dois números. Há certos entendidos que dizem que deve ser 5,2. Há outros entendidos que dizem que deve ser 6,2. É um pouco difícil de saber qual é o número exato. Aliás, o número só por si não significa muito, porque há outros fatores que são precisos tomarem em linha de conta o sexo da pessoa, a idade da pessoa, o ter diabetes ou não ter, e muito especialmente a pessoa fumar ou não fumar. E, claro, ter a tensão alta ou não ter tensão alta, ou fazer exercício. Quer dizer, o colesterol só por si não tem um grande significado. É preciso ver o colesterol num conjunto de fatores. É apenas uma das coisas que entram no ataque de coração. O que é que se pode fazer para controlar o colesterol? Bem, a primeira coisa é a dieta, é evitar certos alimentos, alimentos que têm gorduras que levam ao colesterol. A costuma dizer comida sem colesterol. Não é a comida que tem o colesterol. O colesterol está dentro do nosso corpo. E, portanto, evitar gorduras de origem animal, que são fundamentalmente as fontes de colesterol da alimentação. Muito bem. E, para dar um exemplo de exercício, por exemplo, isso faz algum bem ao colesterol? Faz. O exercício faz bem porque aqui há outro aspecto. É que há duas qualidades de colesterol. Há um colesterol bom e um colesterol mau. Há o que se chama o HDL e há o que se chama o LDL. Os nossos telespectadores não têm de curar estes nomes, mas podem meter na cabeça que há um colesterol bom e um colesterol mau. Há certas coisas que fazem subir o colesterol mau, aquele que faz mal ao coração. E eu já estou aqui com esta coisa na mão, que já vou mostrar o que é. E esse colesterol mau é o chamado LDL. E esse colesterol mau sobe quando as pessoas não fazem exercício, quando fumam, quando têm diabetes, quando estão gordas, etc. O colesterol bom, pelo contrário, quanto mais alto for melhor, o tal colesterol que faz bem ao coração e às artérias, e já vamos falar nisso, a tal coisa que eu estou aqui a mexer e que cálculo que já alguns telespectadores estão a pensar mas o que é que o diabo ele tem na mão. Mas esse colesterol bom aumenta, o tal colesterol que protege as artérias e o coração, esse colesterol bom aumenta quando nós não fumamos, quando fazemos exercício, que era o que me estava a perguntar, quando desmexemos, quando estamos ativos, quando perdemos peso, etc. Claro que há pessoas que, infelizmente para elas, são magras, não comem muitas gorduras e têm colesterol alto. São pessoas que fazem colesterol dentro delas. Aliás, todos nós fazemos colesterol dentro de nós. Mas há pessoas que fazem mais, e essas pessoas que fazem mais colesterol, coitadas, mesmo sendo magras, mesmo não comendo coisas que fazem mal, como se costuma dizer, essas pessoas coitadas têm o colesterol alto. Claro que quando a dieta, o exercício, deixar de fumar, todas estas coisas, não dão resultado, o que tem que se fazer é tomar medicamentos, que é uma outra solução, têm problemas, até porque os medicamentos são bastante caros e ainda hoje há umas certas dúvidas sobre esses medicamentos. Mas hoje, em geral, o que se faz é, se a pessoa não tiver realmente o colesterol normal, é realmente dar-lhe medicamentos para tomar. E agora, se me dá licença, vou mostrar esta coisa. Por favor, porque eu estou muito curiosa, gostaria de saber o que é isso. Ah, bem, então eu vou mostrar. Isto que está aqui, aliás, devia estar assim, é o que se chama uma artéria. Uma artéria é como se fosse uma veia, um cano, um daqueles canos que andam dentro do corpo e que levam o sangue para todos os lados. Este devia estar mais ou menos aqui por esta altura, porque este cano que se chama a horta vem aqui para o coração e depois segue para as pedras, para o sangue passar. Estes são, digamos, os canos para onde passa o sangue que vai para as diversas partes do corpo. Ora, eu tenho virado assim porque vê-se, digamos, o cano por fora, mas se virarmos para este lado foi cortado, foi aberto, foi como se estivéssemos com uma faca cortado o... tivéssemos cortado a artéria ao meio. Ora, vocês, os telespectadores, vão ver que existem aqui umas coisas, estas manchasinhas amarelas. Estas manchas amarelas chamam-se artéria ou esclerose. São como se fossem ferrugem, digamos. É um cano que está com ferrugem. Estas coisas amarelas são causadas pela gordura que nós temos no corpo. Quanto mais gordura nós tivermos no nosso corpo, mais facilmente a artéria se fecha. Portanto, entope-se. Portanto, para fazer a coisa mais simples, as artérias, as tais veias, os tais canos, quando passa o sangue dentro do nosso corpo, com os anos, enferrugem, como se fosse um cano de água. E essa ferrugem é mais fácil. Essa ferrugem, que se chama artéria ou esclerose, essa ferrugem é causada, ou não é causada, mas é acelerada, faz-se crescer mais depressa, quando temos a tal gordura má no sangue, o tal colesterol, aliás, a tal tipo de colesterol mau. Portanto, o que vai acontecer é que na artéria, no tal cano, vão começar a aparecer estes focados de ferrugem, que vão crescendo, vão entupindo, e é fácil de ver que esta artéria já está meio entupida. Claro que isto é muito mais complicado do que eu estou a dizer. Isto é apenas uma imagem. Há maneiras mais complicadas de ver este assunto, mas, em princípio, pode-se dizer que nós temos estes canos, que enferrugem, e que é a ferrugem, que aparece, digamos, com a idade, que se nós tivermos muita gordura no sangue, essa ferrugem aumenta, chama-se artéria ou esclerose, e estes canos ficam entupidos, e se ficarem entupidos no coração, nós temos um ataque de coração, se ficarem entupidos no cérebro, temos a chamada trombose, se ficarem entupidos numa perna, temos o que se chama gangrena ou má circulação. Portanto, é esta a razão, porque eu trazia esta coisa, que vou pôr aqui para os nossos telespectadores não se esquecerem. É extremamente interessante. Gente, memória. Era sempre um grande prazer falar com o Dr. Ferreira. Temos uma dúvida, não sabemos se o Dr. Ferreira ainda está connosco ou não. Se alguém sabe a informação correta, por favor, entre em contato conosco aqui para o programa Gente Nossa, para o nosso telefone, através das redes sociais, como quiser, porque nós não temos uma dúvida, porque realmente foi uma figura muito importante da nossa comunidade, e continua a ser, porque tem muitos bebés que nasceram onde as mães eram tratadas pelo Dr. Ferreira e não só. Vamos agora ter bons conselhos. Logo a seguir, continuar com o programa de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos, em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates, agora em Nova Morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atóbico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte, trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte, curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999, Blu Street West. Excursão ao Norte do Portugal. Viaje de 6 a 16 de outubro por 3.799 dólares, incluindo taxas. Inclui um cruzeiro no Rio Douro e visita às cabos do Vinho do Porto. Excursão ao Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Nazaré, Alcobaça, Óbidas, Lisboa e muito mais. Participação nas celebrações em Fátima, a 12 e 13 de outubro. Inclui voo, nove noites de hotel, pequeno almoço diário, alguns almoços e jantares. Lugares são limitados. Contacte Nelly Pedro. Reserva hoje mesmo.